E aí pessoal chegou a hora do teste né chegou a hora do teste e eu vou colocar conta em risco aqui né o controle de temperatura tá aqui ó eu falei que ia botar uma carga de 650 watts tá é uma lixadeira essa lixadeira tem 11.000 de RPM tá bastante velocidade e esse simples controlador de temperatura tá através desse sensor aqui NTC esse cara aqui que vai ser vai ser o meu amigo ou meu inimigo né aí a questão é será que vai aguentar será que vai aguentar ligar a lixadeira né ou será que vai pipocar tudo aí vai queimar o controlador vai queimar aí a saída não sei né vou colocar minha conta em risco tá não aconselho ninguém fazer isso tá não aconselho o pessoal colocar conta em risco tô fazendo aí por conta própria então vou colocar minha conta em risco beleza e você que não é inscrito no canal você pode estar se inscrevendo só na ativa deixando seu like seu joinha e compartilhando aí nosso canal né ajudar nosso canal crescer a gente aqui estamos pronto para somar um com os outros tá então abaixo desse tutorial você pode estar fazendo parte do do grupo só na ativa e no grupo a gente vai estar passando informações sobre nossos investidores né sobre como montar o transformador e muito mais tá então pessoal chegou o momento momento é esse vou colocar minha conta em risco tá o ferro de solda já se encontra aqui para a gente simular a temperatura tá certo tá tudo aqui ó não tem nenhuma falcatura aí né tem nenhum truque não tem nenhum truque tá tá tudo aí certinho ó vou estar até aqui mostrando tá tudo ligado aqui ó tá aqui ligado tá tudo certinho aqui então vamos estar aqui fazendo o nosso vídeo né vamos estar aqui fazendo nosso teste de demonstração beleza e vamos colocar a conta em risco aí a minha conta né vou estar colocando minha conta em risco e agora é a hora é a hora de eu colocar o sensor de temperatura aqui e ver tá vamos deixar aqui bem próximo tá temperatura está subindo eu vou subir lentamente aí para ver no que vai dar certo vamos ver no que vai dar sem soltar além da temperatura vamos ver se realmente ler ou não colocar a conta em risco será que vai pipocar pessoal vamos lá vou colocar conta em risco né vamos lá a temperatura subindo chegar a 40 graus a lixadeira tem de ligar ou vai explodir tudo aí né não aconselho ninguém fazer isso tá colocar aqui a minha conta em risco temperatura tá subindo rapidamente vamos ver meu deus vez ei o o o a É pessoal, realmente Coloquei a conta em risco O controlador é fora de série Fora de série Então, mini controlador Temperatura, você vai poder Colocar no seu inversor Para ligar o escuro De ventilação, até porque o escuro Não vai dar essa potência aqui Exagerada como eu falei Mas automaticamente você vai poder Ligar o escuro de ventilação Nesse único Controlador, beleza? Então pessoal, vou passar A informação precisa Desse controlador Esse controlador de temperatura Ele trabalha com sensor NTC Que vai ler a informação da temperatura Ele tem um contato Normalmente aberto Um contato NA A relé E esse relé Suporta uma corrente De 10A Só que eu não vou considerar 10A Vou considerar no máximo Estourando 6A 6A de corrente Circulando por este relé Então vamos pegar Então vamos pegar uma potência De 1500 Watt De potência Você pode usar 1500 Watt De potência Nesse Controlador De temperatura Tá certo? Ele vai aí Até 120 Watt Você vai programar A temperatura Que você deseja Tá? Aqui Aqui no 7 Aqui ó Você vai apertar o 7 Vai ficar aqui Oscilando Você vai com uma setinha Para mais Para mais Ou para menos Aqui ó Para menos Tá? Deixar aqui em 40 E aqui você dá o start Beleza? Confirmando a temperatura Pessoal Você que não é inscrito No canal Se inscreve aí Deixa teu like Teu joinha E um forte abraço Tá?